E a música, gente, chama Sol da Seis, tem a seguinte letra, ei, eu sei que eu errei, mas eu não sou covarde, eu sei admitir. O que você fez, querido? Porque eu fiquei na dúvida assim, ele errou, mas não conta na música o que aconteceu. No clipe, o cara sai pra noite, chapadaço, noite toda, noitada, chapa, chapa, chapa e tudo. E aí, assim, o contexto do clipe é esse, né? Já mostra que o cara tá ali, é um cara da noite. E aí ele tenta recuperar só quando ela já tá em outra, já tá literalmente em outra. Ele, não? Não, ela. Ela já tá em outra. Em outra, literalmente em outra. Você tá muito ator no clipe, né? Super. Tá muito ativo. Você fez algum teste, algum curso, alguma aula, uma preparação? Ah, eu acho que o teste foi a vida, foi palco mesmo. Essas coisas de fazer palestras, eu faço muita palestra hoje. Cara, liberta a gente com esse lance de interpretação, porque é muito importante também você vestir um pouco os personagens, tal, que você fala ali na palestra, essas coisas de expressão corporal, tal, tonalidade vocal. Então isso conta muito nesse ambiente de comunicação. Isso me libertou muito. Essa música, a gente já falou a palestra também, que eu quero saber. Vou fazer uma consultoria aqui, que eu não tô tomando. Bora, você manda. A música, ela chegou até você e você decidiu convidar a Ludmilla. Por quê? Essa música já tava no meu radar há muito tempo. Há uns 5, 6 anos. Aliás, uma compositora amiga, a Paulinha Gonçalves. E é uma música que desde o início eu falei, nossa, um dia eu quero gravar. E aí, quando eu ouvi a Ludmilla cantando ao vivo, obviamente que ela é de uma outra esfera, ela canta outro estilo. Mas eu a vi cantando uma música um pouco romântica, ela apresentando umas nuances meio que internacional, do R&B moderno, colocando o ar na voz. Eu falei, cara, eu falei, poxa vida, essa menina vai cantar bem romântico, assim, né? Tipo, piano romântico clássico, assim, né? E eu tenho uma música. Aí eu liguei pra ela, mandei uma mensagem. Lu, pô, eu tenho uma música que encaixa, acho que você devia cantar alguma coisa assim. Ela falou, será? E tal. Aí a gente foi no Rio, a gente foi pro estúdio, assim. A primeira vez que eu a vi cantando, eu já fiquei chocado. Pô, casou total. Quando cantar uma pessoa, convida alguém pra gravar com você, vocês ainda não cantaram juntos. Vocês ainda vão... Existe o risco de quando botar as duas vozes ali, e a gente não funciona, nossa parceria... Claro que existe. E aí faz o quê? Cancela tudo? Não, né? Não é assim, cancela tudo. Ó, tá cancelado. Assim, né? Vamos conversar, é, pro jeito, a gente conversa e tal, a gente entende. Fala, eu vou segurar um pouco, quem sabe mais pra frente. Eu fui ao Rio de Janeiro, obviamente, que ela também me chamou pra ir, pra gente ter certeza. Nós dois temos certeza de que casou a coisa, né? Ótimo. A gente foi pro estúdio e tal, aí experimentou, ficou ali, mas na hora que eu vi a primeira frase, eu já falei, bicho, o que é isso? Pode estar assim, no contorno. Sobre isso, então, sobre essa reinserção, na verdade, que é uma reconstrução. Eu imagino que quando você começou sua carreira, há 20, quase 30 anos atrás, você passou por dificuldades que não foram, que eu acho que é natural, e que agora você precisa, você passou por dificuldades que as pessoas vão te fazer um cobranças que provavelmente hoje elas te fazem, porque você não era conhecido. Sim. Perfeito. Isso é mais complicado? Essa reconstrução é mais complicada do que a construção, digamos assim? Depende da forma que você lida com isso. Se você tem uma referência externa muito forte dentro de você, ou seja, se você, em tudo que você faz, você se referencia na opinião das pessoas ou de uma sociedade que o tempo inteiro hoje te julga, né? Nós temos mais juízes do que nunca. Aí você realmente fica à mercê. Agora, se a sua referência é interna, se você tem um norte, se você tem um objetivo, meta, traçado, e você tá igual o tigre atrás da caça, sabe o que você quer, onde você vai, não importa o que as pessoas falam. Se aquilo é positivo, pra mim, ótimo. Se não é, é como folha ou vento. Mas sempre foi assim? Não. Nunca. Aliás... Quando começou a ser assim? A maioria do tempo não foi assim. Já sofri muito por comentários indevidos, já me frustrei muito com decepções de opiniões e se aquilo... Gente, o mundo é assim. Não adianta. Sempre foi assim. É importante você ter dentro de você o que você quer, bem estabelecido, bem definido e autonomia, né? Eu acho... Eu falo isso hoje. Quanto mais segurança, quanto mais confiança, quanto mais consciência bem nutrida, ou seja, objetivo, intenção positiva com o seu trabalho, qual é o seu propósito no trabalho? Qual é o meu propósito? Isso tá bem claro? Tá bem definido? Ou o meu propósito é simplesmente arrancar elogios e agradar as pessoas? Não é por aí. Se eu ficar dependendo de elogios, de agradar esse ou aquele, eu não tenho propósito de vida. Meu propósito de vida é outro, é muito maior. O meu norte, meu endereço é outro. Quando você tem estabelecido na sua vida, essas intempéries, essas decepções, elas simplesmente são ponte pra você seguir à frente. É assim que eu penso. A Caras agora está no Top Buzz. Corre pra seguir a gente lá e ficar por dentro das notícias mais quentes da internet. É só baixar o aplicativo Top Buzz, seguir a Caras Brasil e pronto! As últimas novidades na palma da sua mão!